Amigo, eu tô precisando de lenha, você pode me indicar no lenhador? Sim, sim, claro, Valdomiro da Lenha! Valdomiro da Lenha? Você deu o contato dele? Passa o grado, por favor! Sim, sim, anota aí, por favor, meu irmão, então, 739-9904-3746! 739-9904-3746, anotou? Oh, belança! Ah tá, e também tem o contato com o filho dele, é 739-9810-2959, é o Anderson o nome dele! Ah, meu Deus, meu irmão, já vou ligar pra eles, tô precisando de consciência! Valdomiro da Lenha! Ah, meu irmão, já vou ligar pra eles, tô precisando de consciência! Ah, meu irmão, já vou ligar pra eles, tô precisando de consciência! Ah, meu irmão, já vou ligar pra eles, tô precisando de consciência! Ah, meu irmão, já vou ligar pra eles, tô precisando de consciência!